Olá, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir bem? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Está tudo bem aí com o áudio? Para a gente poder começar? Tá? Beleza, então se está tudo bem com o áudio, a gente vai começar. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Natália, Natália Freitas. Sou professora de História aqui do Brasil Escola e hoje a gente está fazendo essa live para falar com vocês sobre um assunto muito importante, não só para o passado, como também para o presente. Hoje nós vamos falar sobre uma pandemia que ocorreu há 100 anos, um pouco mais de 100 anos porque essa pandemia ocorreu entre os anos de 1918 e 1919, que foi a pandemia provocada por um vírus, pelo vírus influenza, conhecida também como gripe espanhola. Então a gente já vai começar. O áudio está ok, né gente? Tudo bem? Vamos lá? Sim, sim? Então tá bom. Pessoal, então vamos lá. Gente, a gripe espanhola, ela ocorreu, a pandemia de gripe espanhola, ela ocorreu no início do século XX, o tão conturbado século XX, né? Por que o tão conturbado século XX? Gente, o século XX, ele teve duas guerras mundiais, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Ele teve uma grande crise capitalista, ascensão de estados totalitários, nós tivemos processos revolucionários em todo o mundo, tá? Nós vamos ter no século XX o cenário da bipolarização mundial com a Guerra Fria. Então é no início deste século XX que nós vamos ter a pandemia de gripe espanhola, tá? Essa pandemia, o caso zero, o caso, o primeiro caso de gripe espanhola, ele foi registrado em 1918, tá? Então é do início do século XX, mas precisamente em 1918. Então aí nós já temos um centenário, né? Já tem um século. Bom, 1918, se vocês buscarem aí na memória, nós temos um acontecimento muito grande, muito marcante, que foi a Grande Guerra, hoje também chamada de Primeira Guerra Mundial. Estávamos ali nos momentos finais da Primeira Guerra Mundial, quando nós tivemos os primeiros casos de gripe espanhola aparecendo em diversos países, sendo o primeiro a noticiar o caso zero, foi os Estados Unidos, daqui a pouco a gente vai chegar nesse momento, tá? Então, contexto internacional, contexto da Grande Guerra, contexto da Primeira Guerra Mundial, início do século XX, tá? Qual era o contexto do Brasil naquela época? Gente, o contexto do Brasil naquela época era o contexto da República Oligárquica, apelidada também de café com leite, tá? A República Oligárquica, ela faz parte da Primeira República ou também chamada de República Velha, tá? Bom, já vem uma pergunta aqui, a Primeira Guerra aconteceu antes ou depois da gripe espanhola? Bom, quando a Primeira Guerra estava acontecendo, é que nós vamos ter os primeiros casos de gripe espanhola, tá? Então, foi algo simultâneo, já mais para o final da Primeira Guerra Mundial. Mas, continuando, qual era o contexto do Brasil? O contexto do Brasil era o contexto republicano, República Oligárquica, apelidada de café com leite, tá? É que faz parte do cenário da Primeira República ou República Velha. É um cenário muito conturbado no Brasil também, porque além de estar ocorrendo internacionalmente a Primeira Guerra Mundial, aqui no Brasil havia muitos movimentos sociais, havia um cenário econômico muito difícil, movimentos sociais ligados também a trabalhadores, movimentos operários despontavam no Brasil. É importante mencionar aqui que naquele contexto, início do século XX, República Oligárquica, nós ainda não tínhamos leis trabalhistas. Então, havia um cenário social muito conturbado no Brasil, né? Tanto é que a República Oligárquica, ela foi marcada por diversas revoltas. Mesmo antes dos casos de gripe espanhola ocorrerem no Brasil, a gente já tinha um cenário conturbado. Já tinha acontecido a revolta da vacina, né? Um pouquinho antes. Então, a gente tem um cenário conturbado internacionalmente e também aqui no Brasil, tá? Quando os primeiros casos de gripe espanhola começaram a aparecer no Brasil, o presidente que estava empoçado era o Venceslau Brás, tá? Que era do Partido Republicano Mineiro, também apelidado aí de Leite, nesse contexto da República Oligárquica. Bom, e aí um outro episódio que a gente tem que falar relacionado à gripe espanhola é que quando começaram a surgir os primeiros casos, o nosso presidente era o Venceslau Brás. Contudo, um novo presidente já havia sido eleito, que era o paulista e advogado Rodrigues Alves. E por que eu estou falando do presidente eleito Rodrigues Alves? Porque ele foi eleito em 1918, mas não conseguiu tomar posse. Porque ele vai morrer justamente de gripe espanhola em janeiro de 1919. Então, essa gripe, ela atingiu a pessoa que seria o nosso próximo presidente, que era o Rodrigues Alves. Só pra vocês lembrarem, nesse caso, seria já o segundo mandato do Rodrigues Alves. Porque ele já havia sido o presidente no momento anterior. Ele foi o presidente que governava o Brasil quando eclodiu, poucos anos antes, a revolta da vacina. Então, vamos lá. Contexto internacional, Primeira Guerra Mundial, não é isso? Início do século XX, um século muito conturbado. No contexto interno brasileiro, nós temos a República Oligárquica, que era então presidida pelo Venceslau Brás, do Partido Republicano Mineiro. Lembrando que o Rodrigues Alves, que havia sido o presidente eleito, acabou morrendo da própria gripe espanhola no início de 1919. Bom, quando o presidente eleito, Rodrigues Alves, morreu de gripe espanhola, o vice dele, Delfim Moreira, assumiu a presidência de forma interina. E aí, ele vai convocar novas eleições e vai assumir o presidente Epitácio Pessoa. Tá vendo? A gripe espanhola, ela já chega num momento muito conturbado internacionalmente e também aqui, né, no território brasileiro, ocasionando até a morte de um presidente eleito, tá? Bom, agora vamos continuar. Foi uma pandemia, foi uma grande pandemia, obviamente, né, se a pandemia você já subentende que é grande, porque vai ter, atingir níveis globais. A pandemia da gripe espanhola, ela foi provocada pelo vírus influenza, como eu havia dito no início da live, tá? Esse vírus, ele era transmitido por vias respiratórias, né, assim como o cenário que a gente vive atualmente, infelizmente. Nós temos alguns números em relação às pessoas que morreram de gripe espanhola, tá? Em torno de 50 milhões de pessoas morreram de gripe espanhola, tá? A literatura, ela pode variar um pouco para mais, tá? Ou menos. Esses dados, eles podem se divergir. Mas há um consenso de 50 milhões de pessoas que morreram em todo o mundo, que representava naquele contexto mais ou menos ali 3% da população, tá? A gente tem que pensar que no início do século XX, naquele contexto que já abordei no início da live, você tem muitas pessoas vulneráveis, né? Você tem médicos, enfermeiras, soldados circulando em navios, e aí tem um ponto que a gente não pode esquecer, né? Esse vírus, ele foi propagado principalmente por embarcações. Ele vai atingir dimensão global via marítima. Embarcações que transportavam pessoas ligadas tanto à guerra, né? Como também pessoas que estavam levando produtos, alimentos de um continente para o outro, de um lugar para o outro, tá? Bom, apesar dessa gripe receber o nome de gripe espanhola, ela não começa na Espanha, tá? A Espanha não foi uma nação que se envolveu diretamente na Primeira Guerra Mundial. Então, a Espanha foi um dos primeiros países a começar a noticiar o que era a gripe, o que estava acontecendo, por que muitas pessoas estavam morrendo daquela forma. Então, acabou que ficou conhecida como gripe espanhola. Mas, os estudos e os documentos que nós temos indicam que o primeiro caso, que o caso zero da gripe espanhola, ocorreu nos Estados Unidos. Muito bem. Há também um outro indício de que, muito próximo ao caso zero que ocorreu nos Estados Unidos, nós tivemos um outro caso na Índia, tá? Mas, o primeiro caso registrado ocorreu nos Estados Unidos, tá? Porém, foi a Espanha que mais acabou noticiando ali o início da gripe espanhola, tá? Bom, nós tivemos três ondas da gripe espanhola nesse contexto. A primeira onda foi no primeiro semestre de 1918, tá? A segunda onda foi no segundo semestre de 1918, e a terceira onda, ela ocorreu no ano de 1919, tá? Na época, como hoje, né, surgiram várias teorias conspiratórias em relação à gripe espanhola. Quando ela começou, como ela começou, alguém estava produzindo isso e lançando aquilo na sociedade. Era um castigo de Deus, né? Alguns grupos mais religiosos, eles começaram a propagar que tudo aquilo era um castigo de Deus, que ele lançava sobre os homens por conta da Primeira Guerra Mundial. Algumas teorias acabaram divulgando que teria sido a Alemanha que teria inventado, né, aquela doença e espalhado aquilo na humanidade. Bom, as teorias conspiratórias vieram acompanhadas de remédios caseiros, que agora a gente vai falar mais sobre isso, tá? Bom, falei com vocês um pouquinho sobre o contexto internacional. Peraí, deixa eu ver uma pergunta aqui. Contaminação também se dava com o contato de algum objeto? Provavelmente sim, né? O meio mais propagado da influenza era as vias respiratórias, mas com certeza, tá? Bom, mas vamos lá. Agora a gente vai voltar um pouquinho para o caso brasileiro, tá? República Oligárquica. Quando que o vírus chega no Brasil? Gente, o vírus chega no Brasil no segundo semestre de 1918. Tudo indica que por um navio, né? Um navio que estava vindo da Europa, esse navio tem até um nome, é o navio Demerara. Navio Demerara. Primeiro, ele atracou em Recife, Pernambuco. Depois ele atracou em Salvador, na Bahia, tá? E depois ele vai atracar no Rio de Janeiro. E ele, tudo indica, foi o primeiro a propagar o vírus no Brasil. E ali nós tínhamos soldados, nós tínhamos médicos que foram prestar atendimentos no contexto da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, tá? Depois desse navio, foi constatado que outras embarcações chegaram na costa brasileira com pessoas doentes. Estima-se que cerca de 35 mil pessoas morreram no Brasil. Todas as regiões do Brasil foram atingidas. Gente, não tinha vacina para influenza, tá? Quando ocorreu tal episódio. Não tinha um tratamento específico. Se tratava sintomas de gripe. Mas não tinha um tratamento específico. Um ponto importante é que já, nesse momento, havia no Brasil faculdades de medicina. Tá? Já havia no Brasil faculdades de medicina. O sistema de saúde do Brasil, não existia SUS ainda, né? Mas os hospitais no Brasil, eles ficaram carregados. Foi uma tragédia. Foi uma catástrofe. A gente vai falar um pouquinho mais. Eu vou até ler algumas coisas com vocês aqui sobre o cenário brasileiro naquele contexto. Tá? Então, mais ou menos 35 mil mortes no Brasil. Os estados mais atingidos foi Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Porém, todas as regiões do Brasil, nós tivemos casos de gripe espanhola, tá? Bom, e aí, algumas teorias conspiratórias começaram a aparecer para explicar a gripe espanhola, né? Que seria um castigo de Deus, que alguns países estariam infiltrando essas doenças. E junto com as teorias conspiratórias, apareceram soluções caseiras para tratar a gripe espanhola. E agora, o que que era isso? Gente, as soluções caseiras, né? Uma das soluções caseiras que na época foi utilizada por algumas pessoas foi o uso de quinina. Gente, quinina é aquela substância que tá lá na água tônica. O uso de quinina. Esses dias eu tava até lendo uma reportagem de que algumas pessoas nos Estados Unidos estavam comprando água tônica, água tônica. E muita gente, mas por que água tônica? Porque o uso de quinina foi utilizado nessa época como uma solução caseira para tratar a gripe espanhola, né? A quinina já tinha sido utilizada também em tratamentos para malária. Gente, mas isso, que tem que ficar claro aqui, eram soluções caseiras, tá? Beleza? No começo as pessoas não deram muita ideia. Ah, isso não vai ser nada, isso é uma conspiração, não vai acontecer nada. Só que esse quadro foi se agravando. As pessoas começaram a morrer demais no Brasil. E aí veio as medidas mais duras. Nós tivemos os fechamentos de escolas, de comércios, celebrações foram canceladas, eventos esportivos foram cancelados. E essa gripe espanhola, quando ela chegava no seu caso grave, ela se tornava uma penamonia, né? Só que além da penamonia, você tinha casos de hemorragia em algumas pessoas contaminadas. E essa hemorragia, ela provocava manchas na pele, né? Então os sintomas mais graves eram penamonia e manchas na pele, tá? Há registros, principalmente no Rio de Janeiro, de cadáveres sendo empilhados nas ruas. As pessoas não tinham o direito de velar as outras, né? Não se tinha mais caixão pra todo mundo. Eu trouxe aqui pra vocês dois relatos que foram publicados em crônicas do escritor Nelson Rodrigues. Depois, essas crônicas, elas foram até publicadas em um livro dele chamado A Menina Sem Estrela. Eu fiz um recorte aqui pra vocês, de dois trechos dessas crônicas, pra vocês conseguirem perceber alguma dimensão, tá? Do que ocorreu naquela época. Primeiro pedacinho. Morria-se em massa. E foi de repente. De um dia pro outro, todo mundo começou a morrer. Os primeiros ainda foram chorados, velados e floridos. Mas quando a cidade sentiu que era mesmo a gripe, ninguém chorou mais. Nem velou, nem floriu. O velório seria um luxo insuportável para os outros difuntos. E aí a gente tem uma característica dessa pandemia, que pode ser até relacionada com os dias atuais. As restrições dos velórios. As restrições das questões das aglomerações. Tá? Do mesmo escritor, do Nelson Rodrigues, eu selecionei um outro trecho da crônica. Vinha um caminhão de limpeza pública. Ia recolhendo e empilhando os difuntos. Mas nem só os mortos eram assim apanhados no caminho. Muitos ainda viviam. Mas nem família, nem coveiros, ninguém tinha paciência. E alguém para o portão gritar para a carroça de lixo. Aqui tem um, aqui tem um. Então a carroça ou caminhão parava. O cadáver era tirado em cima dos outros. Então eu fiz o recorte para vocês de duas crônicas de Nelson Rodrigues, que representavam naquele momento as mortes pelo vírus influenza, ou seja, pela gripe espanhola. E aí um outro ponto que eu quero documentar e levantar aqui, foi o carnaval. O carnaval de 1919. Ali já na terceira onda da gripe espanhola. Na virada de 1918 para 1919. Esse carnaval foi acompanhado de muita tristeza. De muito isolamento. De muitas mortes. De muito caos. Foi até feito um samba na época. Esse samba foi escrito por Assis Valente. E o nome desse samba é O Mundo Não Se Acabou. Depois se você quiser até ler ele completo. O Mundo Não Se Acabou. Eu vou ler os primeiros versos desse samba. Vamos lá? Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por conta disso, a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite, lá no morro, não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole. Pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir. E sem demora, fui tratando de aproveitar. E aí, gente, esse samba você pode depois analisar a letra dele completa. Que fala sobre o fim do mundo. Relacionado aos acontecimentos da gripe espanhola. Esse samba, ele foi até regravado por uma cantora muito conhecida do século XX. Foi Carmen Miranda. Tá? Bom, então pra gente só amarrar todas as ideias dessa live. E a gente retomar pontos importantes dessa matéria. Vamos lá? Primeiro, início do século XX. Tá, gente? E aí, lembrando de todo aquele cenário difícil do século XX. O século XX foi um século, uma era de catástrofes. Muito bem abordado pelo historiador Eric Hobsbawm, inclusive. Muitos acontecimentos, muitas crises, muitas mortes. Então, a gripe espanhola, ela tá ligada ao início do século XX. No final da Primeira Guerra Mundial. No final da Grande Guerra. Quais eram os blocos da Grande Guerra? Tríplice aliança, tríplice entente. Então, foi no final da Grande Guerra que nós temos os primeiros casos de gripe espanhola. A gripe espanhola era transmitida por vias respiratórias e o vírus era o vírus influenza. O meio de propagação, né? Como que esse vírus vai se disseminar pelos países? Principalmente a partir de navios, embarcações. O caso zero foi registrado nos Estados Unidos no início de 1918. A gripe espanhola chega no Brasil no contexto da República Oligárquica. Na época, o presidente era o Venceslau Brás, quando o primeiro caso foi registrado. Ele era do Partido Republicano Mineiro. E aí, um outro ponto que eu chamei atenção é que o presidente que iria assumir após o Venceslau Brás, que era o Rodrigues Alves, ele acabou morrendo de gripe espanhola no início do século... no início do século XX e no início de 1919, tá? Então, foi um momento muito difícil. No Brasil, nós tivemos em torno de 35 mil mortes confirmadas pela gripe espanhola. No mundo, cerca de 50 milhões de pessoas. Tá bom? Beleza? Anotou tudo? Registrou tudo? Tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ela é linda demais. Muito obrigada. Muito obrigada. Bem interessante. Ah, gente. Só antes da gente finalizar a live, vamos só ressaltar de novo, né? A gripe espanhola, apesar de se chamar gripe espanhola, ela não surge na Espanha, tá? A Espanha foi um país que não estava diretamente envolvido na Grande Guerra. Então, a Espanha foi o primeiro país a noticiar os acontecimentos relacionados à gripe espanhola, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Obrigada, Jennifer. Valeu, Rodolfo, Carla. Muito obrigada a todo mundo. Ó, gente, essa live, ela vai ficar aqui pra vocês, disponível no Store do Brasil Escola e também depois a gente vai disponibilizar lá no YouTube, como aula. Tá bom? Ó, uma pergunta que eu já havia dito, mas eu vou repetir. Algum presidente brasileiro morreu com essa gripe? Sim, tá? O presidente Rodrigues Alves. Ele já havia sido presidente, então ele já estava indo pro seu segundo mandato, ele não foi releito, tá? Ele estava voltando pro seu segundo mandato dele ali na República Oligárquica e ele acabou morrendo de gripe espanhola no início de 1919, antes de tomar posse, tá? Então, o Brasil foi governado pelo seu vice, Delfim Moreira, que assumiu de forma interina até acontecer as novas eleições. E aí essas eleições ocorreram e quem venceu foi o heptáceo pessoa, tá? Como você vê a preparação do mundo com a gripe espanhola em relação ao Covid-19? Estamos mais preparados? Sim, estamos mais preparados, né? Em sentido de laboratórios, testes, hospitais, unidades de terapia intensiva. Então, sim, até os meios de comunicação, né? Hoje temos um mundo muito globalizado, tá? No início do século XX também havia um mundo globalizado, só que hoje, assim, a gente tem uma tecnologia de ponta, né? Pra tal. Essa aula vai ser gravada, sim. O caso zero, o caso zero de gripe espanhola foi registrado nos Estados Unidos, viu, gente? O caso zero da gripe espanhola, tá? No Brasil ocorreram 35 mil mortes. Eu tô vendo aqui a Cláudia perguntando. 35 mil mortes, sendo os estados mais afetados, São Paulo e Rio de Janeiro. Lembrando que a gripe chegou em todas as regiões, tá? Beleza? Gente, muito bom estar com vocês aqui. Essa live vai ficar registrada aqui no Instagram do Brasil Escola e também a gente vai subir pro YouTube depois, tá bom? Obrigada, beijo, beijo. Ó, mais uma perguntinha. Quais foram as medidas do governo brasileiro pra diminuir a pandemia no país? Né? Eu abordei esse assunto aqui, vamos colocar de novo, tá? Isolamento, o comércio foi fechado, as escolas foram fechadas. Então, a principal política foi a política de isolamento, tá? Já que não havia vacina na época para o vírus influenza, tá bom? Muito obrigada, gente! Vai acompanhando aqui no Brasil Escola, assistindo as nossas aulas e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau!